Fala galerinha do meu canal aí gratidão a todos vou falar uma dica importante que tá acontecendo nos Scorpio e dos Hunter tá vendo esse cabo aqui tipo C e tipo C que vai no Scorpio aqui tão vindo com problema quem tá comprando os Scorpio novo e os Hunter Pro novo tá vindo com esse carro com problema não consegue conectar caso você não conseguir pode comprar outro cabo desse aqui que vai dar certo beleza você comprando esse cabo aí vai dar certo que é o cabo bem assim vai ser um Hunter Pro quando você comprar o Hunter Pro tiver com aquele negócio da ativação não tiver ainda pode comprar o cabo e vai dar tudo certo beleza é teve uma galera aí que aconteceu a mesma coisa só conseguiu resolvendo comprando um cabo aqui ó é o novo cabo que é que é onde conecta aqui que é a transferência de dados os cabos novos estão vindo estão vindo com problema Beleza Espero que ajude vocês aí